Oi gente, hoje vou fazer um vídeo lendo comentários, fiquem com o vídeo. Bem, a primeira pergunta vai ser essa. Quantos anos você tem? Bem, eu tenho oito anos, eu não deveria ter respondido esse comentário, mas eu tenho oito anos. Agora o segundo comentário. Onde você mora? Bem, eu não deveria também responder essa pergunta, porque... Deixa eu só... Por quê? Porque também é uma pergunta meio que de ladrão, né? Onde você mora? Mas... Olha, a minha cidade é Nova Prata. Só não vou falar que bairro, né? Porque daí não vai ser nada... Então, esses foram os comentários. Depois eu trago outro vídeo de mais comentários pra quem comentar, tá bom? Então, tchau. Ou até depois, galera. Porque pode ter um monte de pessoa que vai comentar depois. Então, até depois. Até depois. Tchau. 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 Tchau.